Como vive um campeão de BSOP no ano seguinte à sua conquista? A gente conversou com três dos últimos campeões e descobriu. E além de tudo, tem a aposta deles para o título desse ano. Confere aí. Eu fui campeão em 2012. O começo de temporada para mim foi até devagar. Eu joguei a primeira etapa em São Paulo, entrei em termino principal, mas nada demais. E a segunda etapa eu nem sequer fui, sabe? Fui no Rio. Só que na terceira etapa, que foi em Curitiba, eu fui vice no principal, quarto no Marra. Aí acabei liderando o ranking já nessa etapa. E quando eu fui para a BH, na sequência, eu fiz o mesmo final do principal de novo, sabe? Então foi meio acontecendo. Eu não tinha o plano de correr pelo ranking. Mas de repente, quando eu disparei na liderança do ranking, eu achei que, como eu tinha uma boa chance de ganhar, decidi correr atrás. Aí daí para frente, comecei a jogar todos os eventos de todas as etapas. Aí foi em São Paulo de novo, eu tive uma boa participação. Fui quinto no High Roller. E depois foi a etapa de Fortaleza, se eu não me engano, que eu ganhei o Hiperturbo, um dos paralelos. Complei muito ponto. E aí, a única etapa que eu fui mal, efetivamente, foi em Camboriú, que eu joguei simplesmente tudo e não fiz nenhum ITM. Joguei desde satélites até todos os eventos, não foi muito agradável. Mas, mesmo assim, foi bem legal correr pelo ranking até o final. Sabe, quando você tem uma meta, acho que fica mais legal de jogar os torneios. Você começa a pensar mais estrategicamente nos eventos. Ah, então. A temporada, eu comecei a primeira etapa, eu acho que eu fiz uma mesa final de um evento paralelo. E nem me destaquei muito nos pontos, assim, no começo. Mas, onde eu comecei a encarar o ranking, assim, vi que tinha chance de chegar, acho que foi a partir da segunda ou terceira etapa, que foi o da Bahia. Onde eu fiz terceiro lugar no High Holder e fiz primeiro lugar no Marra. E foi ali que, depois que eu assumi a liderança, eu acabei levando mais a sério. Não levando a sério, porque levando a sério a gente leva o ano todo. Mas, aí, jogando mais eventos, jogando mais torneios, então, e brigando pelo ranking mesmo. A temporada do ano passado foi muito boa. Joguei todas as etapas, todos os eventos possíveis. Na primeira etapa, lá, aqui em São Paulo, mas na primeira ainda do ano, eu já saí na frente do ranking. Fui bem nos eventos paralelos, acabei fazendo mais pontos que o campeão no main event. Então, como eu saí na ponta, eu sabia que eu ia jogar todas as outras. Sabia, portanto, que eu tinha chance de ser campeão. Lutei até o final, cheguei aqui no Million com uma boa vantagem e consegui segurar essa vantagem até o final. Realmente, ser campeão brasileiro foi um título muito importante para mim. Foi um ano ótimo. Então, acho que a minha vida mudou muito pouco ou quase nada depois de ser campeão brasileiro. Mas, eu estava, além de confortável, eu estava querendo esse, sabe, esse cargo de, não cargo, mas essa função de embaixador, sabe. Eu gosto de, eu sei dos lados bons e ruins do pôquer, eu queria ser um dos porta-vozes, eu queria estar junto com todo mundo ali. Então, para mim, foi bem gratificante ser um dos campeões brasileiros. Eu acho que todo jogador de pôquer é um título que ele almeja, ele almeja conseguir porque é o título de campeão brasileiro daquele ano. Então, é legal, para o jogador eu acho que é uma realização muito bacana. E defender o título, velho, as pessoas mudam como elas jogam com você. Aí, você acaba, tipo assim, tem muitas pessoas que entram na mão para te tirar. Então, você começa a jogar com jogadores, começa a jogar com mãos diferentes, com você. Aí, é uma fase de adaptação, mas é bacana, é bem legal. Eu comecei esse ano de novo, na primeira etapa, jogando o máximo de torneios possíveis, tentando acumular pontos. Quando chegou ali na terceira, quarta, felizmente esse ano não foi tão bom. Eu tenho muitos pontos acumulados, mas não o suficiente para estar brigando pelo título. Então, eu sei que é difícil, são quase aí 70, 80 jogadores regulares que jogam todas as etapas, que entram com chance no começo do ano, esse ano não deu. Mas, ano que vem, São Paulo de novo na primeira etapa, com certeza eu vou estar na briga de novo e tentando. A gente tem que tentar todo ano conseguir esse título, né? Então, apesar do Igor estar na frente, eu acho que o Caiafa vai ganhar, a minha torcida é para ele. Ele é um jogador bem forte, inclusive ele foi o vice-campeão no meu ano, então ele está na briga de novo, né? Ele é muito, muito forte e a minha torcida é para ele. Aí, é uma sinuca aí que você me colocou. É, a briga está muito boa, acho que os três primeiros colocados que estão na briga são excelentes jogadores e acho que está aberto demais, mas com certeza eu acho que qualquer um dos três que ganharem vai estar bem representado. Olha, graças a Deus, mais um ano, ano passado, estava eu, Caio Rey na briga e o Cristiano Paraná, ou seja, três jogadores que jogam o circuito inteiro. Esse ano, de novo, está o Igor Mariani, o Caiafa, o Bauer e o Kelvin, ou seja, quatro regulares, quatro excelentes jogadores. Mas eu acho que qualquer um desses quatro que ganhar o título vai estar em boas mãos. Eu não vou apontar um que eu gostaria que ganhasse, porque são quatro amigos e quatro bons jogadores, mas como o Igor está na frente, eu acredito que ele leve uma pequena vantagem sobre os outros.